Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, eu sou o Renan E o negócio é o seguinte, pessoal, testei o Soldier Air, o Zodato 76, e agora eu vou testar a Symmetra, pessoal Ela recebeu um buff, quem disseram que era um buff, né? Mas eu vou falar já que não sei se é buff não, pessoal, basicamente nerfaram a torretinha dela, a sentinela Dá menos dano e revela agora Mas esse negócio aqui aumenta a explosão, ainda mais dano, parece Esse aqui parece que recarrega o HP Não sei, pessoal, vamos testar aqui, tá ligado? O soldado, eu já tinha jogado com ele Antes de fazer o vídeo, mas a Symmetra eu não tinha jogado ainda, então esse aqui vai ser realmente um teste de verdade O teste verdadeiro true Bora lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, meu parceiro Tô com o Jorice já, né, véi Jorice sim, tá com o negócio ali atrás, mano, o cara vai nem ver Ele já viu já, quebrou tudo Ah, mano, tem um Jorido, véi Eu não sei como que tá funcionando esse bagulho pra recarregar a vida, pessoal Vamos testar aqui Eita, falhou, falhou, acabou a bala Ah, tá regenerando ali, ó Nossa, mano, que da hora Eita, peraí, morri Por aí, ó Valeu, 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 valeu Isso aqui é o bagulho errado Ah, dá uma carguinha mesmo, ó Que bom, o cara matou o maluco lá Ah, o cara tá quebrando o meu negócio, véi Sai fora O que esse doido tá falando aqui O cara tá lá atrás, só fechando nós, mano Pô, agora a tropinha Ah, o cara não morre não, véi Que isso? Oi Morreu Cheguei tropinha Onde o cara tava aqui? Tome Matrix, 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 Matrix Seguimos, pessoal Tem um Winton aqui, mano Ele acabou de jogar com nós ali contra Uma partidinha que eu tava de Soul Deer É que eu tô gravando de manhã aqui, pessoal Eu só gravo de manhã Aí Não sei muito a gente jogando, tá ligado? É normal Vocês tem que pegar os mesmos caras nas partidas Vou voltar aqui, porque nós é louco mesmo? Nós é maluco, nós é maluco Boas balas O bom que eu liço tá facilitando pra nós aqui, né, véi E te usam, beleza? Vai essa aí então, cara Pô, tá legal jogar com ela, mano Só que Eu tô com a sorte do cara tá pegando uma Uma oriça também, né, pessoal? Aí facilita um pouco de eu jogar com ela Eu realmente, pessoal Faz uma semana que De virtualização ainda não joguei com ela, véi Eu tô gostando aqui, hein Talvez seja sorte Já pegaram Não, tô fazendo isso ainda Esse negocinho aqui Esse negócio também tá mais forte, ó Só falta acertar eles agora Bora, tropinha Bora, tropinha E aí, Márcia Lembra de todo meu negócio já, véi E aí, tiozão Tá de boa Bora, cara Eita, marri Marri, marri, marri Marri demais O que foi isso? Matei já Nossa, mano Dois danos Véi, dois tiros Matei o cara Isso, a volta Dando muito dano Ai Consegui isso aí E aí, tiozão Voltei Mano Tá bom Esse personagem aqui, véi Que isso? Eu realmente, pessoal Não tinha jogado com ela ainda, véi Mano Que isso, véi Que metrinha Sui Bupt Minha Simétrica Confirmado Com sucesso Tá maluco É que o tanque Aí, trocou agora Mas tá bom Ainda dá pra matar Tem uma vantagenzinha Em cima da adiva ali Tem ult Não tem medo de usar, meu parceiro Carguinha tá aqui já? Tá Vou voltar já E aí, é isso Vai ficar um negócio ali Mas cuidado com o cara lá atrás, véi Dá pra matar ele aqui, será? Temos um negócio Ih, cara Beleza Isso aqui é ranqueada, pessoal Pra quem foi pensar Ah, vou jogando Casuation Não é Casuation, não É competitivo Deve estar pegando mais fácil Nem um negócio aqui, véi Valeu, falou Valeu, falou Hehe Mas tomei boi também Com esses personagens aqui Passar aí, metra Deram o resto do maluquinho E matar o gordão Não Quase, quase Tentar ajudar a morrer aqui atrás Aí, ela chegou Tem aí, sniper aqui, véi Até matar a sniper Hehe Aí, sniper Ai, caraca O negócio tá aqui em cima O que foi isso, mano? O negócio subiu aqui em cima O negócio fez gueirando na parede ali, mano Subiu lá em cima ainda Ai, ai, ai Meu Deus do céu Daqui a umas turetinhas aqui Já ficou meio errado também Mano, o negócio dele me ensina ainda, velho Meu Deus do céu Sentry in position Tão de coisinha ainda Não, tiraram já Bora derrete, derrete, derrete Derrete, derrete Eita, pega Ferrou Socorro, família A diva tá louca Ela tá aqui, ó Utei, tropinha Utei, tropinha Só vai, só vai Só vai Ah, mano O cara não morreu, véi Ah, tropinha Vocês estão de sacanagem também, né, véi Vocês estão de sacanagem também, né, tropinha Porra, bicho Ela só matou o cara, véi Nossa, mano O cara fica um tiquinho de vida assim, ó Assim, ó Assim, ó Ah, o cara morreu Meu Deus do céu, rapaziada Para de morrer pro cara aí, velho Que isso É só não dar a cara, mano O certo lado dá um tiro nele E mata ele Eu vou lá e morro também Boa, hora, tropinha Boa Boa, boa, boa Família Vou ir dar um S9 aqui, né Já é da hora Ah, o cara não morre, véi Meu Deus do céu, morri Eu tô me lascando só, véi Na moral Valeu, Marcia Valeu Tô me lascando aqui Ah, olha só isso Ai Salve ainda Eu que nem tô usando tanto M2, hein, fraseada Tô usando mais o M1 mesmo Esse negócio aqui, ó Já era Acho que vai agora, hein Boa, tropinha Garotou, hein É óbvio que ele fez isso, né Rapaziada Mano, sai fora Mas esse cara morre muito fácil Pra esses caras, mano A moral Boa, Reaper Boa Isso mesmo, Reaper Isso mesmo Mate Doido 99 Aí Boa, rapaziadinha Pô, fala real, pessoal Tá gostosinho jogar com ela, mano Tá muito bom jogar com esse meta aqui, véi Tô 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 E pessoal, não sei se vocês viram, mas tem umas naves nos mapas Deve ter vindo, né Deve ter saído de todo lugar já Mas tem umas naves nos mapas agora, mano Simbolizando A chegada do Os hominicos Os hominicos estão chegando Cadê? Os hominicos não querem invadir o México, hein, mano Os hominicos só querem invadir o país pelo mundo, rapaziada Nem os hominicos querem invadir o México, hein, velho Invadir os Estados Unidos, Canadá Pior, eles estão invadindo o Brasil Não lembro se estão invadindo o Brasil agora O paraíso lá, no caso, né É, rapaziada Os hominicos não querem invadir o México, mano Ai, ai 3, 2, 1 O que eu vou? Gastando uma M2 Já quebrou um negocinho, já ataquei errado ali Ah, o cara pegou coisa agora, hein Pode ser um problema Temos um problema Problemita Eita, mano, tem a cara lá em cima Vou depender do meu tanque, velho Se não conseguir ficar lá embaixo, não vou conseguir avançar, não Mano, tanque, vai, velho Que isso? Caraca, esse tanque tá esperando o que, mano? Tanque? Mano? Os caras estão levando a carga, tanque Mano Meu Deus, esse tanque, velho Não, os caras vão levar a carga, velho Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Meu Mano, não, 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 não Meu Deus, tanque Mano, que tanque burro, velho Meu Deus, na moral Mano, tanque trolou demais agora, velho Que isso? Que isso, rapaziada? Que isso? Não, não, burrice sem limite, rapaziada Burrice sem limite, velho Burrice sem limite, na moral, rapaziada Meu Deus, que tanque burro do caramba, doido O cara literalmente entregou a paçoca agora Principalmente Ah, é Literalmente não, né? Porque não foi paçoca, mas vocês entenderam Na moral, velho Tá de sacanagem O cara ficou lá atrás O tempão, o cara levou a carga Triste, bicho É triste Não, só sniper também, velho Socorro Mataram, ainda bem Deixei minha Minha escapulida ali, mas não precisou Pera aí, tiozão Cercaram os bolotas, não sei o que Tô com aquele negócio errado aqui, mano Era pra cair lá embaixo Voltar aqui, hein Fazer... Ah, mano, de novo Vou fazer, de novo, ó De novo, mano Nosso tanque tá escondido lá atrás Carinha sofrendo pra quebrar o negócio ali Mano, esse metal tá muito bom, velho Na moral Eu não sei também se é por causa do time inimigo Que não tá conseguindo conterar, né, parceiro? Pode ser isso também, né? Mas tá mó da horinha jogar esse metal, velho Tanque, não vai trocar de novo não, né, mano? Na moral Na moral, tanque Por favor, não toma de novo não Trocar o coisinho Coisinho e sniper Nossa, quase matei a velha Eu sou sniper, tiozão Ele também tá me acertando Socorro Socorro Ai Olha aí o negócio aqui Tá bom, tá bom Dá a cara aí, velho Não sei como esse cara não pegou ruim Então ainda pra tentar quebrar a sua reitinha Você vê que a sua reitinha tá tão ruimzinho agora, pessoal De dano Também não compensa ficar tentando focar elas também, né? Pra quebrar no caso Tá aqui errado ali, hein? O cara conseguiu quebrar fácil Ai, tá, fica ligado Lootzão Falou Calma aqui O sniper aqui é chato, velho Aí, ó Tem ult também, cara Também tem ult Ai, cadê nosso time, hein? Tropinha da Loud O que vocês acham? Aí, chegaram, chegaram Derretei o Reaper aqui, ó Já era, velho Mano, tá muito bom essa simetra, rapaziada Que isso, velho Mas eu acho que eu tô tendo sorte também, pessoal O time inimigo parece que tá cooperando pra nós matar também Ai, ai É normal Eu não jogar, sei lá Tempão Tem que ficar jogada de simetra Aí, do nada, começa a bagaçar aqui É normal isso Olha o tanque telando, mano E... Cartaminhado, rapaziada Bora Favac aqui, velho Cartaminhado Agora tem que tá favac mesmo Cartaminhadão, velho Só mata ele Ai, rapaz Aí ferrou tudo Aí ferrou tudo Tropinha Mano, dá pra ter matado o cara ali, velho Uia Coisaram tudo aqui Ninguém morreu, ainda bem Vê aqui em cima Eu vou snipar no M2 Aí, ó Acertando o chão Cadê, tizão? Eita, apagaram as luzes Boa, tropinha É isso Cadê o... O sombra O sombra do ratinho É lá e lá Vou botar ele aqui por trás Vou colocar o negocinho bem aqui Mataram ele Colocar bem aqui, ó Ih, tô errado Essa é uma tropinha, essa é uma Hum, é o tanque trolando de novo, mano Ui, mas esse tanque, hein Tá maluco, velho Esse cara tola demais Pichão, coi nada, pouca, é Nossa, mano Mano Um tirinho, um tirinho Vai, um tirinho, mano De novo, mano Aí, boa Mataram Relaxa, tropinha Tô voltando Tô voltando Tropinha, vai na carga, por favor Ó, o war tank Feta boa pra nós aí Boa, o taro Boa, boa Boa, GG, GG Não é esse cara fazer, não Tá bagun... Bagunielson aqui Ó o hacker aqui, ó O sombra Depois lá embaixo GG, rapaziadinha Vizemos, mano Que é uma nova simétrica, mano Gostei, pessoal Gostei dela aqui, hein, velho Ela tá dando bastante dano Esse... Essa regeneração de... Esse sombra O cara também não fez nada do outro lado, né, velho Tem essa também Mas também que a gente não deu chance Pra eles fazerem alguma coisa Meio que... Ela tá se regenerando Tá dando muito dano Só que a sorretinha foi pro saco, né, pessoal A sorretinha tá ali mais pelo meme mesmo, tá ligado Dá um daninho, dá Mas... Antigamente derretia Rapaziada assim, mano Gostaram da nova simétrica? Eu gostei, mano Eu gostei Vou confessar pra vocês aqui que eu gostei Talvez eu jogue mais com ela É o meu personagem que eu não jogo tanto Na real eu nem jogo com ela, praticamente Talvez agora eu jogue mais com ela, beleza, pessoal? Deixa o like e se inscreve no canal Pra dar uma fortalecida Torne membro do canal também, pessoal Pra dar mais ainda uma fortalecida pra nós Também se quiser mandar o Pykes pra nós, hein, pessoal No Live Pykes É nóis, brigadão, beleza? E pra um monte de level aqui Pessoal, é isso aí Fica com Deus Até mais Fui, fuiz, 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 fuiz Tchau, tchau.